E adeus até outro dia Pizará que vale ouro E as graças do paraíso João cantou que improviso E eu nem me ensino de coro Cantar na terra do coro Era tudo o que eu queria E se eu fosse um raqueiro iria Pra casa todo entorado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia Eu fiquei muito contente Que já estou perguntando Se o povo me está deixando De me trazer novamente E cantando essa direita E para a próxima categoria Se quer que a companhia Faça onde há um recado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia Nossa noite de prazer Vitor é o promovido E que tem toda a cobertura E que tem toda a cobertura E que tem toda a cobertura Que eu conheci melhor E melhor que no Piauí E que recife salviçante Quem quiser vencer a cobertura Em versa e categoria E quanta recantoria Vai ter que pegar pesado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia E adeus até outro dia Foi nossa noite primeira E aqui vem que eu não confunda Lourenço que é a segunda E eu já penso na terceira Eu cantei coisa em Ribeira Que eu pensei que não sabia A cabeça vai vazia Mas o bolso vai lotado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia Ao perfeito Luiz Eu estou agradecendo Pois eu estou até sabendo Que o pecador está feliz Essa é a vira matriz Até me viveu um dia Sofreu em terra de via Na história do passado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia Aqui não tenho fracasso Mas quero cantar de novo E agradecer esse povo Que deu aplauso e espaço Meu último repente eu faço Pra seu Zé Porém queria e até aqui não sabia O que é bom e capado E verão muito obrigado E adeus até outro dia E verão muito obrigado E adeus até outro dia Obrigado 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 Fonax Vila Nova Pela confiança De dançar o convite a gente Ao prefeito Nosso abraço Parabéns por incentivar a cultura E ao povo de Ribeira Das regiões Dos sítios Das adjacências Todas que se fez presente aqui Eu deixo um abraço Bem carinhoso Os meus agradecimentos E dizer que volto pra casa Muito feliz Foi um fim de semana Muito bom A gente cantou ontem Aqui pertinho Na malhadinha E não podia fechar Melhor do que cantando aqui Isso é que é fechar Com chave de ouro Que nos perdoe Por alguma falha A nossa cantoria É totalmente de improviso E tudo que é de improviso No meio Tem alguma falha Não se pode ser perfeito Mas quando se conquista A maioria Eu acho que é o nosso desejo E o que está acontecendo aqui A gente atingiu O nosso objetivo Nosso sonho É merecer voltar aqui E eu espero que mereçam O convite de vocês Peçam aí pra lá Que eu chamo a gente Viu? Um abraço prefeito Um abraço a vocês Coisa bonita Gostei muito Da terra de vocês Viu? Obrigado Até a próxima Se Deus quiser Valeu Obrigado Pela que a gente tem Que a gente tem Fazer cultura Não é fácil Contratar repetistas Contratar gente Que faz cultura Geralmente existe dificuldade, mas culinário Tendo o prefeito do seu lado, os vereadores amigos A gente fez a festa em volta a dizer Só apenas um artista sem vocês Nada tinha acontecido Fiquem com Deus e até a próxima Meu amigo Mia Obrigado pelo apoio, desde ontem você está conosco, viu? Um abraço grande e até a próxima Ao prefeitão, eu orgulho Isares Agradeço a parceria Alindário, que a perreia chega da ladrania Deixa um abraço apertado A vocês, muito obrigado e adeus até o dia Valeu, beijos, um beijo no coração Em dezembro, dia 13 Peço voto, meu Deus, que a parceria Se botar o apoio na sua cultura E o maior livro da cantoria